Decepções. Todo mundo já passou por isso ou já decepcionou alguém. E é sobre isso que eu quero falar hoje aqui no nosso quadro F5. O que nós podemos aprender com as decepções? Na história do filho pródigo, a gente consegue extrair diversas lições para a nossa vida cristã. E é nela que eu quero basear hoje aqui a nossa conversa sobre decepções. Olha o que diz o verso 16 de Lucas 15. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A transformação do filho pródigo aconteceu quando ele se decepcionou com os amigos que ele tinha. Quando ele viu que quando ele precisou, ninguém deu nada para ele. Poxa, quando eu estava feliz, quando eu estava bem, todo mundo estava do meu lado, todo mundo queria ficar comigo. Agora quando eu estou mal, ninguém consegue ficar do meu lado. Então a transformação aconteceu quando ele se decepcionou com as amizades que ele tinha. Então aqui eu quero que você entenda algo. Você que está passando por algum tipo de decepção, a decepção pode ser o início da sua mudança. Isso pode te gerar algo novo. Algumas pessoas, quando passam por decepções, elas adoecem, elas se retraem. Outras não. Outras passam por decepções e elas decidem mudar esse status. E é isso que eu quero que você faça. Você que está passando por alguma situação, resolva mudar o seu status. Algumas pessoas, elas vão nos dar pena, mas outras pessoas vão nos dar asa para que a gente alcance, para que a gente consiga alcançar os nossos planos, os nossos objetivos. E você vai ser um desses em nome de Jesus. No versículo 17, Lucas 15 diz, E aqui a gente vê, não foi na casa do pai que ele foi transformado, foi no chiqueiro. Meu irmão, não é a religião que transforma. Jesus, ele transforma. Você pode decidir hoje se você vai continuar sofrendo por isso, ou se você vai cair em si e resolver esse problema, e resolver essa questão. O filho que voltou para a casa do pai, não foi o mesmo que saiu. Então saiba extrair o melhor de cada situação. Aprenda com cada situação. Valorize cada situação que você viva. Saiba valorizar uma noite de choro, assim como você consegue valorizar uma manhã de alegria. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.